Creutzfeldt Aí ontem pintou Num negócio pra mim Uma CG 2008 Eu acabei pegando ela Num valor legal Era uma negociação Que eu fiz De uma dívida Que eu tinha pra receber E peguei ela E gostei da moto E tal E daí o que eu pensei Vendo ela E dou de entrada Numa Numa CB Twist Que tá com preço bom E no futuro Eu uso ela Como moeda de troca Pra pegar a 636 Então a gente vai subindo Degraus E eu botei uma média Tio Chico Aqui na minha região Essa moto tá saindo Por 24,900 Então se eu conseguir ela 23 Eu tô comprando ela E aí eu queria uma opinião Do Tio Chico O que o Tio Chico acha 23 É um preço bom Tio Chico Boa noite Beijo E um forte abraço Beijo Andrei Eu acho que O valor que eu acho Que é legal É 23,24 mil Tá E eu tô surpreso Positivamente Que eu tenho visto Muitas localidades Praticando 23,24 mil Tá No Sudeste Leia-se No Sudeste Quando vem pra cá Pro Nordeste Dependendo da região Já vai pra 26,27 mil Sul Mesma coisa 26,27 mil Norte 27,28 Quase 30 Mas no Sudeste É Tenho visto 23,24 mil Tá E aí tem vendedor Pilantra Vendedor pilantra mesmo Pilantra Que diz assim É o preço Vai aumentar Sabe Fazendo terror Aí faz terror Pro cara Quando você Você é amiguinho Genérico Tá Quem estiver me assistindo Quando o vendedor Disse assim Mas vai aumentar E você pergunta assim Tá E quem lhe perguntou Faz assim Seja grosso Ou grossa Quando o vendedor Você pergunta assim Tá E quanto é que é É 23,24 mil Aí ele vai dizer assim Essas desgraças Desses vendedores Que não são corretos Com a gente E eu não tô botando Todo mundo no bolo não Mas se você é vendedor Da Ronda E tá chateado Comigo Vai pro inferno Eu não ligo Tá Agora tem muita gente Correta Que não fica fazendo Esse inferno Inclusive vendedor Da Ronda Que é correto Tá Mas quando o vendedor Quando você perguntar Pro vendedor Ou vendedora Qual o valor Ele vai dizer Ó É 23,900 Não sei quanto Mas vai aumentar Aí você pergunta E quem lhe perguntou Se eu quero saber Se vai aumentar ou não É assim Faça isso Tá Pra colocar Essa desgraça No lugar deles Tá Porque isso é terror Não precisa Pra que que vai falar Mas vai aumentar Não vai aumentar nada Só vai aumentar Se a gente for trouxa Então ele fala isso Pra botar desespero Aí você já corta logo Eu faço assim Quando alguém me Quando eu pergunto Alguma coisa pra alguém E pergunto o preço Ah mas vai aumentar Eu digo Tá Eu não lhe perguntei Se eu quero saber Se eu Quero saber se vai aumentar Não lhe perguntei isso Eu quero saber o preço E eu faço isso mesmo Quando eu sou atendido A pessoa tá de cara amarrada Eu falo assim Você tá de mau humor Amiguinho Você tem que dar Você tem que tá alegre Você tá trabalhando Você tá feliz Tá cheio de gente desempregada Sorria Entendeu Vi Então Edrei Vou te dar uma sugestão Edrei Compre essa moto Não fi Alcance seu objetivo Minha sugestão Pega esse dinheiro Aplica Selic Tá alta CDI Tá pagando 13,65 Às vezes até mais Dependendo da aplicação Tá Faz isso não Pega esse dinheiro Aplica e guarda Vai botando lá Aplica 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 O dinheiro vai render Se você comprar essa moto agora E pensar no degrauzinho Você vai perder dinheiro Porque você vai comprar CB300 agora Mas seu objetivo não é esse Então aí você vai pagar Sei lá 24 mil reais Mais Imposto Emplacamento Mil reais Aí você vai pagar Vai ficar um ano Com ela Sei lá Até você comprar A moto que você quer Mais imposto E aí você vai pagar Manutenção Gasolina Seguro As revisões Em garantia Cara É melhor você pegar Esse dinheiro Todo que você vai gastar E aplica Pra você alcançar O objetivo da 636 Então eu não acho Lógico Você fazer isso A minha sugestão É que você aplique O dinheiro A médio prazo Você compra A sua moto Não compra Não compra a moto Que não é o seu objetivo Entendeu Não acho legal Um beijo A minha sugestão É essa Aplica o dinheiro Tá valendo a pena É melhor aplicar Do que comprar E eu mesmo Que eu digo pra vocês Que estão assistindo aí Ah porque eu quero comprar Porque eu quero comprar Pega o dinheiro Aplica Se não Não baixarem o preço Se na sua região Tá vendendo a 27, 28 Sei lá Quantos milhões A CB300 Não compre Pega o dinheiro E aplica Vai surgir Alguma outra oportunidade Boa pra você comprar Outra moto Mas não compre Não seja gado Trouxa Porque essa moto Não vale 26 27 mil reais 26 é no Maranhão É o lugar mais caro Do Brasil Tem gente querendo pagar 27 sorrindo Por quê? Porque vai ter novidade É gado Comedor de capim E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser